Sabe o que eu tava lembrando? Lembra quando a tatuagem de reina que Jorge e Regina fez? Nossa! De novo! Todo mundo sempre vai lembrar! De novo esse assunto! A gente tem que lembrar sempre! Foi ridículo! Sempre tem que falar! Foi muito brega, Jorge! Foi tão breguinho! Toda vez! Muito brega! Eu tô praticamente obrigado, né? Como uma tatinha é essa? Mas você fez o que quis! Ninguém faz sem querer! Ficou muito acidoso assim... Ah, mas a mulher que fez demorava 40 dias pra sair! E ficou os 40? Ficou uma semana! Não! Ah, mas tem que ter um começo! Lembra do começo de você? Ai! Foi no McDonald's? Ó, mais breve! O que você tá falando? O que você tá falando? De casamento, de começo... Tatuagens de reina! Tatuagens de reina! E sabe, eu sempre achei que o Jorge seria o último a casar! A gente sabe que eu também! Verdade! Já! Já achei que ele não pediria logo a Regina em casamento! Por quê? Você acha que eu não sou mulher de casar? Ah! Não é isso, Rê! É que... Vocês não tem nada a ver um com o outro! Vocês são muito diferentes! Falou é que é igualzinho ao Beto, né? Vocês não tem nada a ver... Vocês não tem nada a ver um com o outro! Isso é completo, né? Hum! Ah! Não fica bravinha, não! Faz só uma brincadeira! Ah! Acho que eu vou no banheiro! Dá licença! De novo? Já foi umas 5 vezes! E daí? A ideia é que você passa mais tempo no banheiro do que o que é que a gente! Fica mais um pouquinho, né? Dá uma segurada! Ai, tanto faz! Ah, gente! Mas acho que esse negócio aí de... De amor e diferenças... É... Acho que qualquer diferença vai pro ralo quando se ama de verdade, né? O amor une tudo! Qualquer coisa ali... Mesmo peças bem... Diferentes! Pelo amor de Deus, né Beto? Você não se casaria com alguém que não gosta de Star Wars, por exemplo? Eu não gosto de Star Wars! Exatamente! O que que é isso? Um cúplo? Bincadeira, meu amor! Ah, tá bom! Tá bom! Sem... 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 Sem intermelação! Nossa, amor! Caramba! Se eu quiser assistir Star Wars, eu vou com meus... Com os meus amigos na casa deles! Pô! Tem outra coisa também! Eu acho que... Esse negócio de casamento e tal... Quando... Você ama muito alguém... Muito tempo... E de repente você quer... Viver com essa pessoa pra sempre... Construir planos... E... De repente tem um anel envolvido... Que não é nem do Sauron, é bem maior que isso! Ah... E... Casamento... É isso! O que que é, Beto? O que que você perdeu agora, hein? Também com essa bagunça que você faz, né? Perde coisa toda hora! Eu... Isso daqui... É isso! É... Então... É... Um anel... Não é do Sauron... É... Faz tempo que eu tô... Tô pensando... É... Tentando achá-lo o jeito certo e o dia certo pra... Oi... Olívia... Quer casar comigo? Não... Como não? Ah... Sei lá... Não sei... Como você não sabe... Se você... Me ama... Ah, Betinha... Claro que eu amo... Mas é que... É que... Você tá me pedindo em casamento... Casamento é uma coisa séria... Não é assim... Uma coisa que você faz assim de improviso... Com essas histórias de Sauron... Sauron... Anel... Esse monte de besteirada de Star Wars... Não... 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 Improviso... Porque eu... Pensei muito nessa noite... Hoje eu achei... O dia certo... E eu já tô pensando nisso... Faz meses... E... Tá muito tempo... E... Tô... O Sauron não é do Star Wars... E do... Seja, Beto... Que seja! Para de ser tão infantil! Você precisa crescer um pouco! Que saco! Vem cá, cara... Vamos lá... Olivia! Que que é? Meu! Você tem problema? Caramba, Olivia... Não precisava de tudo isso, né? Que que é? Agora vai falar que eu sou uma vaca também? Não... Tô falando que você é uma vaca... De jeito nenhum... É... Só o meu sutiã que tá me incomodando muito... Acho que é porque é novo... Comprei naquela loja que tá todo mundo comentando... Aqui mesmo na rua... Ali pra cima... Sabe qual é? Eu fui lá na quarta-feira nessa loja... Na quarta? Eu também fui na quarta... Que horas você foi? Ah... Noite... Eu também tava lá na quarta-feira à noite... Como é que a gente não se esbarrou? Ah... Eu tava um pouco com pressa, sabe? Ah, com pressa... É... Só dei uma passadinha rápida... Entendi... E... O Beto também... O Beto tava... Pilhando pra que eu fosse embora logo pra casa... O Beto tava te pilhando... Engraçado... Eu achei que o Beto tava viajando na quarta-feira... Sai fora, Regina! Nossa! Eu tava ajudando o Beto! Eu sei o que é melhor pra ele! O que aconteceu agora? O que aconteceu... O que aconteceu é que o Jorge não me quer mais na vida dele! Foi isso que aconteceu! Ele não me ama mais! Ele foi ajudar o Beto! O que aconteceu? Que besteira, hein, Regina! Eu fui lá ajudar ele com o Beto... E ele virou pra mim e disse... Como ele sempre faz... Sai daqui, Regina! Deixa que eu faça isso sozinho! Você não me quer na sua vida, Jorge! Você não me ama mais, Jorge! É isso! Claro que ele te ama, Regina! É que às vezes você não entende o Jorge! É que às vezes eu falaria uma coisa de homem pra homem! Ele foi ajudar o Beto! Não precisa fazer essa tempestade histérica num copo d'água! Claro que ele te ama! Viu? Não! Não ama, não! Se você me amasse... Você não me trataria assim! Se você me amasse... Você... Você... Você não teria uma amante? Amante? O que você tá falando? É... Não adianta negar! Eu vi os brincos que você comprou pra ela! Que brinco? Eu vi os brincos no seu closet! Ah, então você tá mexendo nas minhas coisas! Mexi... Cara, a gente é casado! Eu... Eu... Eu fui guardar... Eu fui guardar as camisas dele! Sabe? E eu vi aquela caixinha da Tiffany, sabe? E eu fiquei super feliz achando que era pra mim! E que eram uns brinquinhos lindos! Eles eram de pedrinhas assim meio pendurados! E tinham umas pedrinhas em cima! Eram pra aqueles brincos serem meus! E... E... Olívia! Deixa eu ver o seu brinco! Te lembram os seus? É que a gente tem gosto parecido! Eu também gosto muito da Tiffany! Jorge... Esses são os brincos que eu vi no seu closet! Eu não acredito! De todas as mulheres do mundo porque é justa a Olivia! Eu não sei se eu vou... Eu não sei se eu vou conseguir olhar na tua cara! Como é que você vai olhar pra minha cara? Eu é que não aguento mais olhar pra sua! Aliás... Vamos acabar com essa palhaçada de um olhar pra cara do outro de uma vez por todas! Jorge, você tá terminando comigo? Você não tá percebendo, não? Jorge, você não tá terminando comigo! Ah, você não pode estar tão surpresa! Regina, nosso relacionamento tá uma merda faz tempo! E, Regina, eu não te amo! Eu nunca te amei! É mentira! Jorge, é mentira! Jorge, você não pode terminar comigo! É mentira! Regina, tira a mão de mim! Não, Jorge! Você não pode terminar comigo! Por que não? Porque... Porque eu tô grávida! Ai, meu Deus, grávida! Grávida? Isso explica o xixi toda hora! Mas, Regina, você bebeu vinho a noite inteira! Eu troquei por suco de uva da geladeira quando vocês me estavam vendo! Ah, e você, Beto? Você vai ficar assim? Para, vai! A fila anda também! E... Sabe o que é? Que eu precisava de um... De um homem de verdade, sabe? Não de um... Banana! Um babaca meloso igual você! Para, Betinho! Não fica assim, não! Vem, levanta! Vem! Vem ser pelo lado bom! Agora você finalmente vai poder encontrar alguém que realmente gosta de você! Que gosta de Star Wars! Que gosta do Senhor dos Anéis! Que gosta do Sauron! E tudo isso que você gosta! Oh, oh! O que que é isso agora? Palhaçada? Oh, 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 oh! Regina, vamos esclarecer uma coisa de uma vez por todas! Faz tempo que a gente não tem nada! A gente nem tá dormindo junto! Como assim você tá grávida? Tchau! C Baby! Tchau! Tchau! Tchau!